Amiga, você gostou do meu cabelo? O que você achou? Ficou bom assim? Bah, bah, vi hoje promete, tem que estar um look arrasinhado. Promete, né? Vamos retocar aqui, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Tô procurando onde é a redação. Mariana Martins. Olha, a redação é aqui do lado, mas vem cá, me conta o que você tá fazendo aqui. Cristal, não posso agora, tô atrasada pra uma reunião, mas o que eu posso adiantar é que tem novidade na tela da Record TV Goiás. Deixa eu ir. Beijo. Você viu? Tô passada. Pai, tada!